Oi, crianças! Oi, família! Hoje vou contar a história de bicho por bicho. Era uma vez um sapinho, uma tartaruga, um leão, uma girafa e um elefantinho. Eles fizeram uma aposta para ver quem subia no galho da árvore. O sapinho deu um pulo e subiu. Mas, por causa do seu pulo, uma folhinha caiu do galho da árvore e passou a rir dos animaizinhos que ficaram lá embaixo. Então, a tartaruga subiu no galho da árvore. Mas, por causa do seu casco, outra folhinha caiu do galho da árvore. E a tartaruga também começou a rir dos animaizinhos que tinham ficado lá embaixo. Então, o leão subiu no galho da árvore. Mas, por causa da juba do leão, outra folhinha caiu do galho da árvore. E ele também começou a rir dos animaizinhos que tinham ficado lá embaixo. A girafa subiu no galho da árvore. Então, e por causa do seu pescoço comprido, outra folhinha caiu do galho da árvore. Só restou o elefante lá embaixo para ela rir. Então, o elefante também subiu no galho da árvore. E, por causa da tromba comprida do elefante, outra folhinha caiu do galho da árvore. O elefante olhou para baixo. Não tinha ninguém mais para ele rir. Não tinha ninguém para subir. Quando veio uma joelhinha voando, voando, voando. E subiu no galho da árvore. E todos os animaizinhos caíram. Só a joelhinha que voou, voou, voou. Beijão!